Então, vamos gravar o vídeo de prós e contras de Flórida, New Jersey. Versão nossa, nossa opinião, minha especificamente. Eu conversei muito com o pessoal no grupo do Telegram, a gente tem um grupo, vou deixar aqui o primeiro link da descrição, o grupo do Telegram, que é o grupo que tem 6 mil pessoas lá, que é o pessoal que me segue, que me acompanha aqui, e eu converso todo dia com todo mundo lá. E eu botei esses prós e contras lá e eles ajudaram a conversar sobre, e eu gostaria de transpassar isso num vídeo, pra gente conversar sobre, usem esses comentários aí embaixo pra falar sobre, porque hoje, nesse momento, nós estamos 50-50. 50% de chance de mudar pra New Jersey, 50% de chance de ficar na Flórida. E eu vou citar todos os nossos prós e contras que eu consegui enumerar lá com o pessoal do Telegram, tá? Primeiro Flórida, tá? Pró, eu botei a colinha aqui embaixo ainda. Botei o celular encaixado em cima do laptop aqui pra poder colar. Pró, amigos. A gente não tem tantos amigos, mas a gente tem amigos lá. Volta e a gente vai na casa de amigos. A gente vai em encontros, que nem eu expliquei pro pessoal que a gente foi num piquenique do... As mães de Wintergarden tem um grupo no WhatsApp e combinaram de fazer um piquenique com todas as famílias juntos. Então foi um negócio muito legal, sabe que o Ita adorou. Então, teria que recomeçar do zero. Ai, meu Deus do celular todo. Recomeçar do zero esse grupo de amigos. Perderíamos os amigos, né? Então é um pró da Flórida. Outro pró da Flórida é a Fono do Ita. Pra quem não sabe, ele tem apraxia, que é um atraso de fala. E ele tá na Fono já desde outubro, vai fazer uns oito meses quase. E a Fono que ele adora. Ele nunca, nunca, nunca reclamou de ir pra Fono. Ele adora ir pra Fono. Então, perderia a Fono dele, sabe? Teria que começar com uma nova Fono, um tratamento. E talvez pode ser prejudicial pra ele ter começado do zero com uma nova Fono. E tá fazendo um tratamento comum. Então, é um pró continuar na Flórida isso, a Fono dele. Escola Montessori, pra quem não nos acompanha há muito tempo, ele saiu agora da Escolinha Brasileira. Ele tá voltando pra Escola Montessori, que ele tinha começado a estudar nela. Então, a Escola Montessori é um pró até lá, porque ele vai voltar agora em final de junho, ele vai voltar. Outro pró, coisas pra fazer. Como vocês sabem, em Orlando, a região de Orlando, a gente mora no Intergarden, que é do lado de Orlando, é 10, 15 anos de Orlando. Tem um mundo de infinidade de coisas legais pra crianças fazerem, porque é uma cidade turística. Então, pró as coisas turísticas que tem lá. Tem muita diversidade pra levar uma criança pequena pra ir fazer alguma coisa. Anunciantes. Eu disse aqui na minha linha de texto que eu ia colocar no pró e no contra. Porque a gente tem anunciantes lá, só que os anunciantes viraram tudo permuta, a maioria, sabe? Então, é muito difícil da gente se vender por dinheiro pra algum anúncio no canal, nas redes sociais. Porque todo mundo lá troca por um almoço, troca por uma refeição. E pra gente é muito difícil isso, sabe? Porque a gente não tá conseguindo se vender mais lá como se vendia antigamente. Antigamente, a gente tinha um contrato atrás do outro. Hoje em dia, é tudo permuta que o pessoal quer. Então, isso vai no pró e no contra. Pró é que eu tenho muitos contatos lá. Tá, de anunciantes antigos, que corretores continuam anunciando comigo com dinheiro, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, como tem 300 canais lá, em Orlando, eles fazem tudo por permuta. E isso aí complica pra gente que vende, né? O comercial. Muitas comunidades brasileiras é outro pró. Mercados, eventos brasileiros. Tava tendo festa junina. Agora, a gente tá na casa da minha irmã. Então, a gente perdeu a festa junina que teve. Tem muitos eventos brasileiros lá. É uma comunidade muito grande, americana. Brasileira, desculpa. Aí, você vai dizer, ah, mas aí em New Jersey tem. Mas, eu tô falando aqui do sul de New Jersey. É duas horas de Newark, que é onde tem as comunidades brasileiras, por exemplo. Então, seria um pró as comunidades brasileiras muito fortes lá pra ter eventos brasileiros. Pra ter a cultura brasileira na vida do Ethan, do nosso próximo filho. Se não está no Instagram, se perder os outros vídeos. E vou falar isso no final desse vídeo. Sobre se é pró ou contra. Isso foi os prós que eu listrei. Que eu listrei. Foi os prós que eu listei de morar na Flórida. Vamos, primeiro, listar o negativo agora da Flórida. Novamente, lembrando que é a minha opinião. Pode ser diferente pra ti. Pro canal é péssimo. Tem centenas de canais. A última reunião que eu tive com o meu gerente de contas do YouTube, ele disse que tinha 380 e poucos canais, ou 480 e poucos, não me lembro. Quase 500 canais brasileiros na região de Orlando. Então, para o canal, é péssimo por isso. Porque todos esses canais fazem permutas. Então, é difícil pra gente se manter, manter um canal. E não existe novidade. Porque se eu fui lá, eu fui na Legoland lá, mostrar o nosso dia na Legoland. E, tipo, o Legoland é algo que o pessoal já mostrou 300 mil vezes. E, então, isso é um ponto negativo. Eu não consigo trazer nenhuma novidade pro canal. Uma coisa diferentona, sabe? Um evento diferentão. Porque todo mundo já mostrou o que tem lá, sabe? É tudo repetido e de vários e vários canais. Outro negativo é que a gente não tem rede de apoio nenhuma. Só tem eu, a Carol e o Ethan. E a gente não tem ninguém pra dar apoio, sabe? Nem pra ficar 10 minutos com o Ethan pra gente ter um respiro, sabe? Sei lá, um exemplo. Ou se precisa de alguma ajuda de alguém, é sempre eu, a Carol e o Ethan. Então, a gente não tem rede de apoio nenhuma, sabe? A gente vai dizer, ela tem as amigas. Mas a amiga é diferente, né? A gente não dá pra, sei lá, recorrer a eles pra algumas coisas, sabe? Que normalmente você faria com alguma família e tal. Então, anunciante, isso também eu falei. Que vai pro pró e pro contra. Eu disse que ia pros dois lados, pelo mesmo motivo que eu expliquei lá em cima. Tem muita gente que faz permuta lá e que acaba ferrando a parte de vender comerciais por dinheiro. Outro negativo é o calor o ano todo. Pra quem acompanha a gente, sabe que a gente reclama bastante disso. A gente veio de New Jersey, Virginia e depois fomos pra Flórida. É um calor o ano todo na Flórida. Então, é quente o ano todo. A gente sente falta das quatro estações. E o verão é insuportável ficar fora de casa. A gente foi fazer, tinha até colocado nesse texto que a gente fez um churrasco e o Ita não conseguia ficar lá fora de calor. Queria pra dentro de casa no ar-condicionado. Porque é muito quente. Porque faz 40, 41 graus lá. Mas como a humanidade é muito grande, tu não consegue transpirar. Fica tudo grudado, sabe? Suado, é difícil. Então, esse é um ponto negativo. Agora, vamos pra New Jersey. New Jersey. Vamos falar. Primeiro, os prós, se a gente se mudar pra New Jersey. Tem três pontos importantes que eu quero tocar no final dessas listas, tá? Que é a gravidez e outras duas coisas. Vamos lá. Pró. Família perto. Querendo ou não, minha irmã perto é um fator pró. O pessoal vê que eu brinco lá no Telegram que... Irmã, como é que o pessoal falou? É legal morar perto de uma irmã, o suficiente... Não. Longe de uma irmã... Não. É difícil. Eu li o pessoal mandou. Perto da irmã, mas o distante o suficiente pra que ela não consiga ir caminhando. E nem tão longe que ela não tenha que ir de mala, que ela não vá de mala, né? Uma distância saudável, né? Porque a irmã e eu e minha irmã são muito diferentes. A gente não consegue ficar junto muito tempo sem discutir e tal. Então, mas mesmo assim, é uma rede de apoio. É família. Se eu precisar de uma emergência, eu sei que ela vai me ajudar. Sabe? E nós não temos nada disso na Flórida. Então, é um ponto pró. Outro pró, eu botei quatro estações bem definidas. Aqui tem as quatro estações. Tem neve. Aí tem a primavera e o outono, que são temperaturas bem agradáveis. A gente foi pra praia há pouco, tava bem agradável no início de verão também. E tem o inverno, tem neve. Mas é que nem eu expliquei. Neve neva três, quatro vezes no inverno, sabe? Não fica nevando o tempo todo. E é frio, obviamente. É frio. Mas tem quatro estações. A gente gosta. Então, a neve também acaba sendo um pró. Porque a gente gostava muito da neve. Outro pró é a casa praticamente metade do preço da nossa. Daria pra vender a casa lá. Comprar uma aqui. Ainda reformar e sobrar um dinheiro pra investir em algum lugar. Só com o dinheiro da casa. Sabe? Estão falando só do dinheiro da casa. Pra quem... Aí eu vou falar isso no último ponto. Sobre o crash imobiliário. Aguenta aí. Outro pró é o pôquer. Aqui em New Jersey o pôquer é liberado online. E eu fui jogador de pôquer semiprofissional. Por que semiprofissional? Porque eu ganhava dinheiro com isso, mas trabalhava. Não era a minha profissão, né? Mas eu ganhava muito dinheiro com pôquer. Jogando pôquer matemático, estatístico. Nunca jogando pôquer por jogar. Sempre estudei muito pôquer. E sempre fiz dinheiro no pôquer. Então, na época do Brasil, eu cheguei nos Estados Unidos antes de ser bloqueado nos Estados Unidos inteiros. O pôquer online. Então, o pôquer é um ponto pró. Poderia voltar a jogar pôquer e ser uma auxílio de renda na casa. Também pra conteúdo das minhas lives e tal. Então, o pôquer é um ponto pró. Outro ponto pró é zona americana. Porque aqui hoje a minha irmã mora. É mais pro sul do New Jersey. Então, aqui é bem mais americano. Eu mostrei vários vídeos aqui. Pra vocês acompanham. Eu vou mostrar mais outros. Então, é muito americanizado aqui. Isso é legal. É bom. É mais seguro. É bem seguro aqui. Outro ponto bom é que talvez ajudaria o conteúdo do canal. Porque tem muita coisa que pessoas não mostram. Não é todo mundo que tem um canal nessa região brasileira. Tipo, a gente tava vendo um parquinho que, por azar, não abre em dia útil. E a gente foi ver hoje que eu tô dando esse vídeo segunda. Terça. Eu já vou subir amanhã esse vídeo. E a gente viu que tem um parquinho que é todo tematizado de tratores, cara. Um parque de diversão gigante. Uma entrada um pouco cara. Que a criança pode dirigir tratores. Tem tipo um carrinho de bate-bate de trator. Tem trator de verdade que a criança dirige no colo dos pais. Muito louco. Por exemplo, nunca ia mostrar esse canal. Nunca vi brasileiro. Então, teria conteúdos diferentes aqui. Isso seria bom pro canal. Penso eu. A minha irmã poderia conseguir várias arrobas pra mim. Assim como eu já consegui duas arrobas aí de parceria com ela aqui. Que são parcerias pagas. Sabe que pagam pra anunciar. Ela tem muitos contatos aqui. Porque ela trabalhou com eventos e tudo mais. Então, ela poderia abrir um leque de patrocinadores que eu não tô tendo lá em Orlando. Então, esse é um pró daqui. Negativo. Fato ruim daqui da Dino de Arce. Perderíamos todos os prós da Flórida. Que são os atuais. As escolas aqui nessa região são muito ruins. É tipo 2, 3 e 4 as notas. Que vão até 10. Onde a gente mora na Flórida, a nota é 9 e 10. Sabe? As duas notas das escolas. Aqui é 2, 3 e 4. Aqui o Inter iria estudar se fosse numa escola pública. Seria 2 a nota da escola. E muita parte de bullying. Porque tem a definição de onde são as notas. Então, aqui tem muito bullying. E isso é algo ruim. É um fator bem ruim. Não tem escola Montessori. Que é uma escola que a gente gostaria que o Inter estudasse. Não tem escola Montessori aqui perto. Se fosse aqui nessa região. A gente teria que ir numa particular. Mesmo assim, pra surgir dessas notas baixas. E ainda assim, não tem escolas tão boas. Mesmo particulares. Eu tinha colocado na lista muito pouco entretenimento pra fazer. Ainda mais pra criança pequena. Porque imagina que uma criança crescer na terra da Disney. Perto daquele monte de parque. É uma coisa boa na Flórida. E aqui eu tinha colocado isso. Não tem tanto. Mas aqui a gente foi pra praia com a minha irmã. E tinha muitos parquinhos ali nessa região. Então, aqui onde a minha irmã mora. Tem bastante entretenimento. Não tanto, obviamente, como Orlando. Mas tem. Outro fator muito ruim é trocar a médica do Ita. Forno do Ita. E ele se dá muito bem com isso. Toda essa coisa que ele já tem a rotina dele pronta. Começar do zero de novo é algo que pesa pra gente escolher. O negativo também é perder anúncio de corretores. Porque por mais que eu perca essas permutas que tá com todo mundo aí. Que eu não consigo mais anunciar por grana. Eu tenho meus corretores. Que anunciam comigo. Acabou de sair um vídeo sábado aí de um corretor. Que vai sair, mas que vem mais outro. E depois vem mais outro. E eles pagam bem. Porque eles vendem uma casa por vídeo. Então, eles conseguem anunciar vídeos comigo. Pagando um preço bom. Eu perderia esses corretores. Aí vocês dizem, ah, dá pra fazer a distância. Dá, dá pra fazer viajando. Mas é muito mais fácil do local, né? Eu consigo fazer muito mais fácil as coisas acontecerem estando localmente. Então, é um fator bem negativo. Isso que é uma das nossas rendas atuais aí. É os corretores que anunciam comigo. Isso foi os pontos prós e contras que eu tinha listado lá com o pessoal. E aí tem três pontos importantíssimos que eu quero conversar sobre. Primeiro, o crash imobiliário. Existe muito texto aí falando que é muito próximo do crash imobiliário acontecer nos Estados Unidos. Principalmente na Flórida. Por quê? Nós compramos nossa casa. Vou falar valores abertamente. Por 450 mil. Há dois anos atrás, 2018. 450 mil custou a nossa casa. Hoje ela vale 620 mil. Ela aumentou mais de 30% em dois anos. E isso tem acontecido direto nas regiões que a gente olhou as casas. Mas especula-se muito que está muito próximo do crash imobiliário que está subindo muito rápido em muito pouco tempo. E as casas vendem. O nosso vizinho vendeu a casa dele por 620 mil dólares. Ele anunciou 630. Fechou por 621 em alguma coisa. Aceitou a oferta, né? Provavelmente. A mesma planta da nossa. E vendeu na mesma semana que anunciou. Então, está vendendo muito rápido. O vizinho da frente anunciou por 600. É uma planta um pouquinho menor que a nossa. E já vendeu também. Sabe, em uma semana. Está calor aqui hoje. Acho que é a minha mãe deslouar. Só pra gravar o vídeo. Então, está vendendo muito rápido. Está girando muito rápido isso. E existe a percussão e o papo de que pode estar muito próximo do crash imobiliário. Baseado nos gráficos. E aí, vender nossa casa lá e ganhar 30%, ganhar 200 mil dólares em cima do valor que a gente pagou praticamente. É um fator positivo de vender logo a casa. Como eu falei, a gente compra uma casa aqui que nem da minha irmã que eu mostrei pra vocês. Custou 400 mil dólares. Sabe, só valia 200 e poucos mil dólares pra gente remodelar e investindo em outro imóvel pra alugar, sei lá. Só com o dinheiro da casa. Então, a gente tem um pouco desse medo do crash. Pra quem não sabe, a minha mãe perdeu a casa dela no crash imobiliário. A casa dela varia, sei lá. Vou chutar valores que eu não sei porque ela nunca me contou. Vamos supor que seja o mesmo caso da nossa. 450 mil a casa. Aí tem esse aumento aí de 600 e poucos que eu poderia vender agora. E se eu não vendo e caio no crash, a casa vai pra 200 e poucos mil. Eu vou acabar devendo mais na casa do que... Se eu tentar vender a casa por 200 e poucos mil, eu não vou recuperar nem o dinheiro do financiamento, sabe? Então, eu nunca vou poder vender a casa de forma nenhuma porque eu vou dever mais. E foi o que aconteceu com a minha mãe. A casa dela começou a valer menos do que ela tinha financiado. Então, ela entregou a casa pra só quitar o financiamento, né? Porque ela tava no momento da crise de 2008, 2009 aí. Então, a gente tem muito medo do crash imobiliário e perder essa altíssima da casa e ganhar um 30% de lucro na casa e vender. Comentem sobre aqui embaixo, por favor. Outro fator ruim é que a gente acabou de refinanciar a casa. Acabamos. Foi agora há pouco. E gastamos dinheiro. Não demos mais dinheiro na entrada, mas a gente pagou taxa, imposto, tudo. Pra pegar uns juros lá embaixo, a nossa prestação da casa é menos que um aluguel de um apartamento hoje. Então, a gente tem um valor muito baixo de prestação da casa lá. E é eterno. Não muda esse valor. É fixo por 30 anos. Então, isso pesa. E outra é a gravidez da senhora. A senhora troca. Acabou de engravidar o segundo filho. Acabamos de saber aqui durante essa viagem. Isso acabou sendo... O pessoal perguntou, mas é pro ou contra? Pra mim, virou muito contra. Porque a gente sabe tudo da Flórida de como ter uma gestação, de como ter um bebê. A gente sabe tudo. A gente sabe onde ir no hospital, nos médicos. Se precisar de uma emergência, vai no pediatra. A gente sabe tudo. E fica muito arriscado trocar tudo do zero agora. Pra começar uma vida do zero grátis. Então, acabou virando um contra isso. Virou mais a favor da Flórida. De ficar mais um tempo lá, né? Bom, eu queria comentar sobre os prós e contas da nossa vida. Comentem aí embaixo. Deixem a sua opinião. O que vocês acham? A gente tá bem em cima do ouro. E eu acho que o fator financeiro pesa bastante nesse pró e conta também. Assim como o fator Ethan pesa muito pro fator de ficar lá na Flórida. Pra ele acabar o tratamento. Tá evoluindo muito a fala dele já. Então, a gente teria que ficar mais um, dois anos lá pro tratamento concluir, digamos assim. Sabe? Então, a gente tem dois pesos bem fortes nesse lado. Que é ficar lá por causa do Ethan. E vender pra não perder esse boom de valorização da casa. Deixem a sua opinião aí embaixo. Tô curioso, tá? Mega curioso. Queria ouvir vocês. E realmente, se quiser fazer parte do Telegram, é lá que eu converso com todo mundo. Direto, todos os dias. E ajudem nós a decidir. A gente tá muito em dúvida.